Olha só, muita gente esperando os kits de frio, os kits quentinhos e chegou! Esse aqui é o kit da Abrange, a Abrange Inverno. Eu vou passar um pouquinho das peças para vocês conhecerem um pouquinho mais. Vem comigo! Então a Abrange, olha que lindo esse conjunto! O detalhe da frente aberto de botões, o detalhe dos corações, o detalhe da leg flanelada. Ele é um kit bem legal, composto por peças de meninos e meninas, sendo a grade do P ao tamanho 10. Peças com punho, as legs são bem legais, né pessoal? Que as menininhas gostam, não gostam muito de calça de moletom, né? Olha o detalhe dessa toca, olha só! Então ele é composto por peças de meninos e meninas, peças com zíper, peças com botões, peças maravilhosas. Olha cada detalhe, isso é muito importante! O detalhe dos botões, o detalhe da toca e o detalhe em si de cada peça, né? Esse é o kit da Abrange de Inverno, da Toca do Vitória. Olha só o detalhe dessa calça, galera, que linda! Ele é um kit de conjuntos, podendo contrar vestidos também, sendo da grade do P ao tamanho 10. Peças lindas, peças com capuz, peças com zíper. O kit, então, de inverno da Abrange do Atacada Vitória. E aí E aí E aí Obrigado.